O cara que pensa em você toda hora Que conta os segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te beija na boca Te abraça feliz Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz E sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Esse cara sou eu